Noite violenta em Goiânia, três pessoas foram assassinadas e nós temos informações de mais duas também que foram mortas. A repórter Terciane Fernandes traz mais informações pra você. Edmar Tavares da Silva, de 26 anos, foi assassinado com cinco tiros no início da noite dessa segunda-feira. Ele estava conversando com uma vizinha na porta da casa dela, quando duas pessoas, segundo testemunhas, aparentemente menores de idade, se aproximaram já atirando. Edmar até tentou correr, mas só conseguiu chegar até o outro lado da rua. O jovem tinha várias passagens pela polícia por furto, roubo e tráfico de drogas. Um outro homicídio foi registrado nessa noite violenta lá no setor Rio Formoso. Um rapaz levou vários tiros, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali mesmo no local. Já no Jardim Curitiba 1, houve uma tentativa de homicídio. Um rapaz levou vários disparos, chegou a ser trazido aqui pra UGOL, mas também não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Esse foi o saldo da noite de segunda-feira, até o momento, às 23 horas, três homicídios dentro de Goiânia. E olha só, em menos de 24 horas, cinco pessoas foram assassinadas aqui na capital. O último crime registrado foi no setor Goiânia Viva. Um jovem de 14 anos foi morto com um tiro na cabeça. Segundo as investigações, o motivo pode ter sido acerto de contas. As imagens estão aí e é preciso a gente avaliar exatamente da seriedade dessa questão da violência. Em mês de janeiro, 54 pessoas foram assassinadas. E você percebe, de uma noite, de segunda para terça-feira, cinco homicídios aqui na capital estão passando dos limites.